Notícias, entrevistas, fique sabendo de tudo com José Lioleite. Nós estamos aqui no município de Potengi, Potengi na região do Cariri Oeste. Nós estamos aqui na entrada da cidade de Potengi, onde nesse momento está sendo realizado um protesto, uma manifestação aqui da população da Vila Saraiva, que fica na entrada do município, onde a população exige a construção de quebra-molas, de lombadas eletrônicas, enfim, para que se evite acidentes, porque nesse local vários acidentes já ocorreram, já aconteceu, vítimas e recentemente um jovem foi atropelado e morreu aqui no local. Portanto, os moradores pedem que as autoridades, a nível estadual, a nível municipal, tomem as providências. Pessoal aqui, moradores chegando agora, essa manifestação, esse protesto é pacífico, né? Colaborando aqui com a comunidade, para pedirem quebra-molas aqui nessa região. Já teve um acidente muito grave aqui, hoje tem oito dias, e é dois acidentes graves, teve o pai desse rapaz que está aqui perto da gente, e nós estamos lutando para que ponham quebra-molas aqui nesse trecho do povo, onde o povo mais movimenta, inclusive aqui próximo a esse posto de gasolina. Olha, aqui infelizmente a gente mora aqui, aqui os motoristas não têm consciência, aqui desce 120, motoqueiro desce aqui disparado aqui, aqui teve vários acidentes, então o que a pessoa quer aqui quando tem criança, é um quebra-mola aqui para ver se resolve o problema. Aqui meu pai, ele foi acidentado aqui em 2007, aqui, um grande acidente aqui, essa BR aqui precisa, nesse local aqui da Vila Saraiva, uns quatro lombadas grandes aqui, porque é para salvar vidas aqui, o rapaz morreu aqui agora há pouco tempo, e a situação é essa, nós temos que se reunir, a população todinha, e fazer isso, aqui ninguém está fazendo baderna, a gente está lutando pelo ser humano aqui. A gente entrou com a comunidade, entendeu? Se reuniu e fizemos esse manifesto por conta de vários acidentes que vêm acontecendo nessa via, né? Já morreu umas quatro pessoas aqui e vários acidentes. Então, os motoristas, eles descem em alta velocidade, então, a comunidade já aqui, que entrou numa reunião e se reunimos com a comunidade para fazer esse manifesto, para pedir o governo do estado, o governo do Ceará, do estado do Ceará, quebra-molas para essa comunidade, entendeu? Porque aqui é uma ACE, mas é muito perigoso, é muito, é muito, o pessoal, o trânsito, né? O trânsito que o pessoal que vem do Piauí, Camusazes, para fazer do norte é aqui. Então, aí, aqui só se resolve se colocar quebra-molas, lombada não resolve porque tem muitos que não respeitam. Então, o certo é, a gente pede aí ao governo do estado do Ceará, que vejo o estado aqui do pessoal da Vila Saraiva, do município de Potengi, e o pessoal pede, assim, com urgência. O pessoal está fazendo essa manifestação hoje aqui e vai dar 30 dias. Se 30 dias não se resolver, a gente faz um manifesto de meu dia. Hoje a gente vai fazer uma manifestação de uma hora. A via vai ser liberada até 10 horas. E se não se resolver, o problema, quando for com 30 dias, a gente faz uma de meu dia. Até eles tomarem a providência. O que a gente vê aqui é um protesto de pessoas que estão reivindicando algumas lombadas aqui, por a via ser de trânsito rápido, através de um acidente que aconteceu aqui essa semana, de um jovem de 20 anos que morreu. Mas, até agora, o protesto está sendo pacífico. Está todo mundo em paz, reivindicando seus direitos. Então, a Polícia Militar está aqui presente para manter a ordem. Com José Lio Leite.